Música 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 Major João Baixinha Pinheiro, comando que eu estão informando, solicito permissão para comandar o tradicional bolha de força. Música Atenção aspirante, para o tradicional bolha de força, vocês venceram uma grande batalha, muitas batalhas irão, mas entregam vossa vitória, sua dedicação, disciplina, honra. Atenção aspirante, por vocês, por vossas famílias, pela corporação e por esse mesmo cuidado do Pará, que Deus vos abençoe, fora de forró. Música 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 Música